E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay de Bloodborne Um game que a gente pode dizer que faz parte da série Souls, da franquia Souls Que tem aí o Demon's Souls e o Dark Souls 1 e 2 É um exclusivo de Playstation 4 pelo qual eu tava muito ansioso E vamos abrir aqui um novo jogo Ah sim, sangue palio Bem, você veio ao lugar certo E Arnan é ao lar do sacerdócio de sangue Você só precisa desvendar seu mistério Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Arnan Mas antes, você precisará de um contrato Me agrada muito o fato desse jogo tá em português Sempre é bom ver as publishers dando atenção pro mercado brasileiro Eu vou inserir o nome do nosso personagem Vou colocar aqui apenas Edu Gênero masculino, idade, jovem, origem O que que é a origem? A origem é um atributo, tá? É uma característica do personagem Que influencia em cada um dos seus atributos Em cada uma das suas características Eu vou escolher o passado violento Que tem o que? Um passado violento terrível Imprudente Mais forte Se a gente olhar do lado direito A gente vai ver que ele tem muita força Isso me agrada É esse o personagem que eu vou escolher Eu não vou mostrar muito da criação pra vocês aqui do personagem Porque são muitas características que dá pra gente escolher Mas, por exemplo, detalhes do rosto Vejam a quantidade de características que dá pra gente mexer É muita coisa Então eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui Eu quero mostrar pra vocês mais o gameplay Eu vou finalizar o contrato E iniciar mais uma cutscene Vamos nessa Bom, tudo assinado e selado Agora vamos começar a transfusão Ah, não se preocupe Aconteça o que acontecer Talvez pareça um mero sonho ruim Cara, eu conheço muito bem o que é um sonho ruim na série Souls Cara, Demon's Souls foi insano Dark Souls 1 e 2 também Então, é esperar pelo pior Eu acho que é um-se aqui Que é um nó Que é um nó Igreja Que é um nó Que é um nó Minha Essa féra e esse sangue todo refletem muito que é o blood born cara que é muito sangue e muito inimigo bestial o tempo inteiro nesse jogo e a gente tem esse bichinho esquisitíssimo cara aqui e mais um aqui que eu não sei definir o que que é mas eles têm um papel muito importante no desenvolvimento do jogo vocês vão ver isso somos um caçador e meu eu gosto muito desse clima macabro e dessas histórias misteriosas que a gente vê na série souls e a gente vê aqui também no no blood born vamos ver aqui ó inspecionar escrito à mão busque sangue pálido para transcender a caçada por aqui não temos nada vamos seguir o gráfico do jogo está muito bonito cara isso é muito bom de ver eu acho que a série sou está com os gráficos defasados né na geração anterior de consoles e aqui esse jogo está lindo anotação r1 ataca temos mais uma anotação aqui r3 trava ou libera o alvo e olha a fera que a gente viu no início aqui a gente está sem arma ainda então duvido que a gente consiga matá-la mas vamos tentar uma novidade nesse jogo é o fato de que quando a gente atacado a gente tem um tempo para atacar de volta o inimigo e recuperar a vida isso é novidade achei bem interessante da uma dinâmica de gameplay muito rápida o o o o o Sonho do Caçador Então cá estamos Olha aqueles bichinhos esquisitos Que eu falei, meu É bizarro, parecem fetos Eu não sei o que é isso, mas Eles estão de volta aqui A esquerda temos O que? Vamos inspecionar Uma boneca Abandonada Vamos falar aqui com estes Aceitar dádiva Dos mensageiros Os mensageiros oferecem uma arma de truque Escolha uma Armas de truque são empunhadas com a mão direita E usadas na caçada As feras Cutelo Machado Bastão Eu vou pegar o machado Sim Em seguida temos Outra dádiva Os mensageiros oferecem uma arma de fogo Escolha uma Armas de fogo são empunhadas com a mão esquerda E usadas na caçada As feras Arma de fogo É uma novidade aqui Vai ser uma das armas principais Nossa A pistola Ou bacamarte Eu vou pegar a pistola Espero que isso não seja mal interpretado É claro E aqui ó Outra dádiva Um bloco de anotações recebido dos mensageiros Deixe mensagens com estes servos leais para compartilhá-las com caçadores em outros mundos Isso faz parte do componente online do game A gente ainda não consegue abrir essa porta Temos alguns túmulos aqui ó Altar improvisado Primeiro altar Aí a gente tem o segundo O terceiro O quarto O quinto E o sexto Que é o altar de ritual final Não dá pra abrir essa porta ainda Aqui no jardim De fundo Não tem muita coisa também A gente não consegue interagir aqui ó Esse toco parece estar vinculado ao pesadelo Mas não há mensageiros E por aqui a gente não vai encontrar mais nada Pelo menos não no momento Eu vou voltar aqui pra parte principal Não dá pra interagir com Com esse túmulo Por aqui ó Comprar com discernimento Essa banheira parece estar vinculada ao pesadelo Mas não há mensageiros Se a gente tentar interagir com os túmulos aqui ó Nos falta um cálice de raiz de ritual curto E por aqui Um cálice é necessário Então não dá pra fazer muita coisa Temos diversas anotações por aqui Por exemplo Receba assistência de caçadores de outros mundos Usando o sino de invocação Temos aqui Ajude os caçadores de outros mundos Usando o pequeno sino ressonante Vão ser dicas de como jogar o jogo Um breve tutorial Se a gente vir aqui na lápide de Yharnam A gente consegue despertar em um local selecionado de Yharnam Que vai ser no caso o primeiro andar Ala dos Doentes Vamos pra lá De volta na clínica O que eu vou fazer de início Vamos vir aqui equipar as nossas armas O machado Tá equipado Na mão esquerda A pistola O resto do equipamento Que seria o nosso traje Já tá colocado no personagem Dá pra equipar duas armas na mão direita Duas na mão esquerda Mas a gente tem uma só pra cada mão Então por enquanto tá aqui o nosso personagem Ahm Temos algumas anotações ó Ensinando a atacar Dá pra gente dar pulo ou rolar No caso é esquiva Dá pra gente abrir o menu Dá pra gente atirar Temos mais uma anotação aqui Que é de travar e liberar alvo Algo que eu vou fazer ó Eu vou entrar no sistema Em controles e eu vou Ligar a alternância automática Pra travar automaticamente Num novo alvo Quando o anterior morrer Eu tô acostumado com isso Eu prefiro dessa forma Vamos nessa Vamos recuperar aqui Ó Ao travar em um alvo Você dará um passo rápido Ao invés de rolar Eu achei que a gente ia conseguir Recuperar nossa alma aqui Mas pelo visto não Vamos atacar Rapidinho Cara Matamos rápido Ó Recuperamos os nossos ecos de sangue Os ecos de sangue Funcionam como as almas Na série Souls O frasco de sangue Que a gente pegou agora É o que a gente usa Pra recuperar a vida Acho que nessa anotação A gente descobre isso Vamos ver Restaurar HP Usando frasco de sangue Sim O botão triângulo Vamos pegar mais frascos aqui Vocês devem ter notado Que a gente tá com a arma De duas mãos agora Por quê? Porque se eu aperto o L1 A gente transforma a arma E dá pra fazer combos Então ó Eu vou dar um ataque fraco Em seguida um mais forte Transformando a arma Dá pra fazer a mesma coisa agora Ataque fraco Mais um transformando a arma Dessa forma a gente consegue combar E é muito importante Fazer combos Altamente eficazes Porque os inimigos aqui São brutais Vamos ver o que tem de item Por aqui Só esse por enquanto Balas de mercúrio Que é a nossa munição Vamos abrir esse portão Nosso personagem cara Parece um caçador de vampiro Sei lá Pra cá Nada Fechado por um dispositivo Yarnam central No topo superior direito Temos 415 ecos de sangue E zero de discernimento Deixa eu descer aqui Temos um item pra pegar Frascos de sangue Que são importantíssimos Pra gente poder recuperar a vida A hora que quiser E vamos nessa E vamos nessa Tamo no inicio De fato do game Beleza Beleza Três ataques A gente consegue matar Esse inimigo É importante saber o número de ataques Pra derrotar cada inimigo Esse portão Esse portão aqui ainda tá fechado E a gente vai ter que abrir Pelo lado de fora Tem uma alavanca Mais ou menos ali Depois a gente encontra Direito o caminho Pra chegar do outro lado ali Podemos puxar esta alavanca Caiu uma escada Eu já vou pegar mais frascos de sangue E por aqui ó O cara fingindo de morto Vamos derrotar Cara, o cara usa uma foice Velho Mas já morreu já Excelente Temos um item pra cá Coquitel Molotov Importantíssimo Vamos já equipar no nosso personagem O Coquitel Que explode violentamente É, bomba incendiária Vai nos ser muito útil Isso aqui, tá O Coquitel Molotov Vamos continuar Se segurar círculo pra subir A gente sobe mais rápido E isso não é um bom sinal Esse barulho aqui Ok Aqui a gente vai Acender a lâmpada E isso aqui é um ponto de respawn A gente consegue, ó Transportar de volta O personagem ao sonho do caçador Que é aquele hub No qual a gente estava antes Onde conseguiu as nossas armas E após a morte A gente volta aqui Pra essa lâmpada Se a gente tentar abrir aqui Não dá pra abrir Só abre pelo outro lado Então vamos seguir Viagem Nosso objetivo Nosso objetivo por enquanto É destruir as bestas Os inimigos As feras Cara, o cara tem um cutelo gigante É isso mesmo, velho? Que cutelão, hein? Meu querido Mas já faleceu A gente pode cair pra lá Mas ó, tem inimigo Além dos itens Então eu não sei o quão seguro é A gente descer Acho melhor a gente vir por aqui Por enquanto Ó, o cara fingindo de morto Aqui, cara Tem mais um inimigo Esse aqui está usando um escudo O nosso personagem até tem como usar escudo Mas o foco desse game aqui É mais na esquiva Do que na defesa Temos alguns inimigos descendo ali Algo que a gente pode fazer É usar um coquetel molotov E atingir dois inimigos De uma vez Assim fica mais fácil A gente enfrentar Né, o grupo de inimigos Quando tem dois só Ao invés de quatro Beleza Mano, o cara está vivo ainda, velho Beleza Beleza, derrotamos Ah, caraca, velho Você está bem louco, mano Calma Calminha Beleza Se a gente descer aqui A gente está de volta Neste portão Podemos usar essa manivela Né E a gente abre Caminho Isso aqui é algo muito comum Na série Souls Que é A exploração do cenário Te leva a abrir atalhos E aí você não precisa Por exemplo Se a gente usar o respawn Que estava para lá Ao invés da gente Explorar o cenário todo Por aqui Que a gente já fez A gente vira direto A direita Tem um inimigo aqui A frente Que eu não sei O quão fácil vai ser Para a gente derrotar Mas vamos tentar Caraca, velho Bom, eu vou atingir o inimigo Rapidão E recuperar um pouco de vida Se você Toma dano Mas logo em seguida Acerta o inimigo Você recupera um pouco de vida E é muito importante Saber fazer isso Vamos Caraca, errei os golpes Velho Eu vou atirar e ver se Caraca, mano Ó Derrotamo Beleza Eu não sou muito bom Com a arma Mas se você usar a arma No timing correto Logo antes de tomar Um ataque Você coloca o inimigo Numa posição De guarda Completamente aberta E você consegue Dar um golpe Bem forte nele Em função disso Vamos seguir aqui Parece que tem algo Aqui Mas não tem, né Um elemento Muito importante Nesse jogo É a luz Vocês vão ver Por que Temos uma lâmpada Aqui Significa que dá pra bater Forasteiro ouviu Quem abriria a porta Em uma noite de caçada Fora daqui Agora Com isso A gente tem a noção De que estamos Numa noite De caçada Mas o quão longa É essa noite Eu não sei dizer Eu realmente Não sei dizer Balas de mercúrio É a nossa munição Isso Vamos vir aqui Caraca Véi Não faz isso Comigo Mano Me assustou Fragmento De pedra de sangue Isso aqui É o que a gente usa Pra forjar Pra melhorar As nossas armas Caraca Véi Não faz isso Mano Que susto Ok Não Não dá pra bater Naquela porta No geral Porta que dá pra bater São as portas Com uma lâmpada Na frente Morre cara Beleza Não mano Tão todo mundo falecendo Opa Excelente Demos um belo de um combo Que incluiu Uma transformação de arma Pegar as balas de mercúrio Pegar o item que foi deixado aqui Balas de mercúrio também Pegar Uuuu Tá do outro lado Ali não dá pra descer Vamos voltar aqui E a gente Ai caraca Véi Derrotamos Cara Eu vou usar um frasco de sangue Pra gente recuperar a vida Que caminho que eu faço Eu vou descer por aqui O cara atirando na gente É sacanagem Né Vamos tentar atrair os inimigos Pra cá Enquanto a gente desvia Dos caras que tão atirando na gente Coisa simples né Ataque forte Excelente O ataque que eu dei agora Você aperta o botão de ataque forte E ao mesmo tempo Direcional pra frente Eu vou tentar abrir a guarda Desse cara aqui Beleza Já derrotamos Tem muito inimigo por aqui ainda Vou tentar derrotar esse aqui Que tá com a arma Pra ele não atrapalhar a gente Enquanto a gente tenta enfrentar Os outros inimigos Balas de mercúrio Beleza Pegar o item aqui Ai caraca Que susto Tá vacilando Hein Ô cachorro Mano Nossa Ok Mano Tem muito inimigo aqui ainda Hein Caraca Errei Não Meu Deus Meu Deus Vou curar a vida Nossa Vai Mata os cara Não Não morre É pra matar Ai beleza Caramba Eu quis apelar Eu quis apelar pro coquetel molotov Pra gente continuar vivo Eliminamos a maioria dos inimigos por aqui Tem o cara com a arma lá Vamos enfrentar ele antes Queridão apelão Caramba mano Eficiência aqui hein Vamos derrubar o corpo desse inimigo pra pegar o item Cai queridão Aí beleza Balas de mercúrio Podemos subir aqui Já pegamos esse item em seguida Orvalho de sangue frio E a gente segue viagem Tô gostando muito do design de mapa desse jogo Eu ouvi um barulho de inimigo Que é o cara que tá lá Ó É tipo um troll O bicho é assustador Vamos seguindo aqui Frasco de sangue Pra cá Temos uma lâmpada Então vamos bater aqui na porta Obrigado pelo apoio hein Muito encorajadoras palavras Encorajadoras As palavras Agora no português Correto Caraca Esses corvinhos aqui meu O bicho parece inocente Aí do nada Você toma um ataque E descobre que não é tão inocente assim Por aqui não me parece ter mais nada Vamos lá enfrentar O troll Não véi Vai ataque forte Meu garoto Pegamos frasco de sangue Tocha O que tal molotov E é isso A tocha A tocha a gente pode equipar A tocha a gente pode equipar Na mão esquerda Opa Aqui a mão esquerda E aí a gente alterna A pistola O revólver no caso Com a tocha A tocha é pra iluminar as coisas melhor Ou pra você atirar fogo Em objetos e inimigos O que temos por aqui O item que a gente não conseguiu pegar quando estava do outro lado O orvalho de sangue frio E vamos seguindo Aqui não dá pra abrir Ali não dá pra bater Eu to ouvindo um barulho Que me lembra os Crystal Lizards Que tinha no Demon's Souls Dark Souls Vamos com calma aqui Que eu to vendo que tem um Um cachorro Tem vários cachorros Na verdade Caraca mano 31 de dano com a arma Sai cachorro Ok Matamos Cadê o resto Vem cachorro Vem Isso Não Isso não Cara Eu quis dizer Isso não Não o isso Isso é quando eu achei Que eu estava derrotando o cara Excelente O cara Tava querendo fazer o que Atirar fogo na gente Errou a mira Cara dessa distância Você está de parabéns Queridão Deixou balas de mercúrio Ao menos Belo combo Estamos lotados de frascos de sangue Cara Incrível Dá pra pegar 20 frascos de sangue E carregar 20 balas De munição Ao mesmo tempo Vou ver se tem algo Vou ver se tem algo pra cá Por aqui nada E ali não Hum O que a gente pode fazer agora Esses bichos aí São violentos E isso me preocupa Na real A maior parte das situações Aqui vai ser preocupante Né Vou pegar esse item Ó Já tem inimigo Ali embaixo E a gente tava ali Não tava não Que eu me lembre Onde a gente tava Fragmento de pedra de sangue Bom Vamos tentar seguir Mais um pouquinho Aqui no jogo Tô com receio De morrer Que vocês não tem noção Não Caraca Tem Vai Uh Golpe forte Ok Não Recupera a vida Vamos apelar Apela Não Caraca Velho Nossa Brutal Brutal Retornando ao ponto Onde paramos Uma alternativa Pra gente evitar Esses inimigos É algo que eu costumava Fazer no Dark Souls Principalmente no Dark Souls 2 Vocês vão ver É uma técnica Avançada Nem dá aflição Fazer isso Cara Você não fica nada Nada aflito De passar correndo Por esses inimigos Simples Coisa boa Sossegado E ó Que belezinha Temos aqui O primeiro Boss Sai Queridão Não vai me derrotar Não Cara Deixa eu tentar Esquivar Oi Caraca Recupera um pouco De vida Mano Não tiramos Nada Nada De vida Do Boss Ainda Cara Será que eu consigo Dar um ataque Forte Nele Não Não consigo Cara Não me atinge Não Algo Que eu costumo Fazer Contra Chefe No Dark Souls Demon's Souls E que aqui Eu acho Que funciona É Quando o inimigo É muito Grande Fica Perto Dele Que aí Ele tem Mais dificuldade De te atingir Mas aqui Tá difícil Tirar dano De tirar Vida Dar dano Não Cara Não Faz Isso Comigo Ah Caraca Meu Deus Vou colocar A arma Na Forma Menor E ver Se ajuda Não Quanto de dano Isso aqui Dá Nada Porque ele Desviou Que beleza Espera A vida Caraca Mano Que aflição Sai Vei Não Errei Não Sai Sai Caraca Caraca Se ele pega A gente Tamo ferrado Meu Deus Boa garoto Ataque forte É isso aí Agora Muito forte Boa Ataque forte Não 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 é aqui Que eu queria Tá Meu Deus Meu Deus Não Tá dando Certo Usa Arma No Formato Transformado Grande Boa Caraca 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 Mano Tô botando fé Que vai Caraca 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 Tô botando fé Desvia Perá a vida Eu não estou acreditando Não Tá quase Galera Caraca Vai! Meu Deus! Símbolo de caçador com espada Fantástico Fantástico Conseguimos então derrotar o primeiro boss aqui Espero que vocês tenham curtido, tá? Eu não explorei o cenário inteiro Mas a gente fez bastante Coisa, espero que vocês tenham curtido Olha só, acender lâmpada Temos mais um ponto aqui Seguro, daria pra gente retornar O sonho do caçador pra upar de nível Mas eu não vou fazer isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam De deixar um gostei e um favorito Tá? E dependendo Inclusive do feedback desse vídeo Eu faço mais vídeos do jogo Eu não vou fazer série porque é um game Que é legal curtir aos poucos No seu ritmo Mas pode ser que eu faça alguns vídeos Mostrando outros chefes, coisa e tal Depende da vontade de vocês Sendo bem sincero Não corvo, que isso cara Acabei de matar um boss de primeira Aí eu morro pro corvo, véi Porra Ó, o esquema desse cara aqui É dar esse combo Porra Coitado, já vai falecer, véi Faleceu Enfim galera, eu vou ficando Por aqui muito obrigado Pela atenção de todos e É isso aí, valeu Falou Tchau 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 Tchau